E quando a mulher quer casar e ele fica enrolando, será que você se identifica com esse conflito? Eu namoro o Cláudio há 7 anos e eu sou completamente apaixonada por ele. Só que às vezes eu me sinto um pouco triste, bastante desanimada, porque toda vez que eu vou falar com ele sobre planejar o nosso casamento, ele foge do assunto, diz que não é a hora. Poxa vida, eu já tenho 33 anos e ele tem 35. Nessa idade a gente já sabe o que quer, ou pelo menos deveria saber. Além disso, nós dois trabalhamos, temos uma vida razoável, compramos um apartamento em planta. Eu acredito que a nossa situação financeira não possa ser considerada uma desculpa para ficar adiando o casamento. Também nos conhecemos bastante, nos damos tão bem, sabemos as qualidades, os defeitos um do outro. 7 anos não são 7 dias, né? E eu acredito que nesse tempo conseguimos construir uma história de amor. Pelo menos eu acho que conseguimos. Por isso eu fico me perguntando, se a gente se ama, se temos condições de construir uma família, e já estamos juntos há tanto tempo, por que ficar adiando, enrolando? Quando eu questiono isso para ele, ele sempre vem com a mesma desculpa. Não é o momento certo. Mas poxa, quando que vai ser o momento certo? Quando eu tiver 40, 50 anos? Quando a nossa relação já estiver desgastada, por causa dessa insegurança que a atitude dele gera? Eu não quero ser só a namorada pelo resto da minha vida. Eu quero ser... Eu quero ser a esposa. Eu quero ser a mãe dos filhos dele. Muitas vezes eu penso que eu tenho que tomar uma atitude, mas... Eu não sei o que fazer. Ele é a minha vida, ele é meu sol, ele é tudo para mim. Eu não sei se eu consigo mais viver sem ele. Daí fica essa questão me bombardeando, sabe? O que eu faço? É, o que você precisa fazer é dar um checkmate nessa situação. E dizer para ele, ou vai ou não vai. Tem que haver uma decisão, por que enquanto você se conformar, ele vai continuar enrolando. Se valorize. Você não sabe o que você quer? Então, mantenha o seu padrão e mostre isso para ele. Porque senão, vai continuar assim.